O controlada, agora há pouco, a rebelião na cadeia pública de Nova Cruz. Cerca de 16 horas de tensão, presos fizeram detentos de referência. A gente chama agora na tela a nossa matéria. Coloca no ar. Durante a manhã dessa terça-feira, apenas profissionais da segurança ou da justiça estavam autorizados a se aproximarem do presídio. Para os demais, restava apenas a visão do pátio, onde era possível observar viaturas e a movimentação de grupos do Befechoque, chamados para auxiliar na contenção dos presos rebelados desde a tarde anterior. De acordo com informações colhidas no local, o motim começou por volta das 5 horas da tarde da última segunda-feira, durante a entrega das quentinhas. Nesse momento, alguns detentos teriam tentado pegar o entregador de alimentos como refém, mas, impedidos pelos agentes penitenciários, começaram a quebrar grades e celas da unidade. Do portão da cadeia pública, conversamos com o oficial de justiça, Gessé Mello, que confirmou a depredação feita pelos presos. Segundo ele, cerca de 4 apenados estariam, inclusive, sendo mantidos como reféns. Nem prato para se comer tem mais, até os pratos quebrados, quebraram a cozinha todinha. Então, a gente está aí, para se liberar, tem três reféns para liberar aí. Dentre as reivindicações feitas pelos presos, destaque para as condições atuais do sistema prisional no Rio Grande do Norte. Com capacidade para 160 detentos, a cadeia pública de Nova Cruz, por exemplo, comporta atualmente 280. Superlotação que certamente contribui para o agravamento da situação. Dona Maria José é mãe e não esconde a aflição. O filho, acusado de furto, está no presídio há quase um mês. E agora ela teme pela integridade física do jovem. Isso é o que eles dizem aqui na portaria, que eles estão machucados porque quebrando as coisas, né? Correndo, se batendo, aí realmente estão machucados. Mas está entrando ambulância aqui, está entrando SAMU, e o movimento de carro da polícia está grande, né? Polícia de choque, e entra carro da polícia, sai carro, entra ambulância, sai ambulância. E a gente, que é familiar, está preocupada, né? No interior da unidade, o juiz Márcio Maia e o coordenador da Coap, Durval Franco, tentavam avançar nas negociações. Enquanto isso, o coronel da Polícia Militar, Genildo Tavares, esclareceu à imprensa que a situação seguia sob controle desde as 9 horas da manhã. Os reféns que se falam, são os reféns, são os próprios presos, né? Mas está tudo tranquilo, é uma negociação pacífica, e com certeza vai ser um resultado positivo. E o que eles querem? Bem, um ponto alencado por eles é a visita íntima e a superlotação. São os dois pontos que eles estão requerendo aí, o juiz de direito da Comarca já está trabalhando em cima disso aí. Ó, eu fico contente de ter terminado. Mesmo, como disse o coronel, Genildo Tavares, mesmo sendo os reféns, sendo os próprios presos. Pega aqueles caras mais tranquilos, aqueles mais medrosos, e aí ficam segurando o cara e fazendo um terror psicológico. Tá bom? Tá bom?